E aí, ProNubes, beleza? Viu só o ProNubes, né? Quem vê? Pô, galera, o sonho de qualquer youtuber é poder chamar os inscritos de um pseudônimo que tenha a ver com o nome do canal. Então, se vocês não se importarem, eu chamarei vocês de ProNubes daqui pra frente. Não levem a mão, não pensem que eu quero ofender, enfim, noob nem sempre é sinônimo de coisa ruim. É legal ser noob às vezes. Digo por experiência própria. Aí você tá se perguntando, que vídeo é esse? Por que esse gordinho tá aí na frente, todo pimpão, todo feliz aqui falando? Bom, eu vim dar uma notícia pra vocês. Eu consegui um emprego. Aí muitos de vocês vão dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? E daí? Grande coisa. O que mudou na minha vida depois de saber disso? Eu vou te dizer o que mudou na sua vida. Nada. Mas eu vim avisar aqui, eu tive uns atrasos, eu tive uns contratempos, o meu HD fodeu todo, eu perdi um vídeo. Quinta-feira, quinta-feira não, quarta-feira, na verdade, eu ia postar o pior dos vídeos do LoL, que é o dia de postar o pior dos vídeos do LoL. Mas na verdade eu ia postar um gameplay, tipo primeiras impressões mesmo, do Varus, mostrar um pouquinho do champion. Não é um spotlight, eu não vou ensinar build nem nada, vou falar o que eu achei dele no jogo e tal. Ia falar pelo menos. Talvez eu faça, mas não do Varus, porque já tá atrasado, enfim. Mas o meu HD fodeu, eu perdi o vídeo. A minha internet também tá pra ser cortada por quê? Se não pagar a conta, eles cortam. Ah, vá, sério. Mas é isso aí. Então a parte do emprego boa é essa, eu vou trabalhar, vou ter que dedicar um pouquinho mais de tempo, esforço na verdade, tempo porque eu não vou ter muito agora, mas eu vou ter que dedicar um pouquinho mais de esforço pro canal sempre ter vídeo, mas eu vou fazer isso, pode apostar. Agradecer a todos os 280 inscritos, valeu mesmo, cara, pra quem começou, tipo, com nada. Pra mim é muita coisa, é muito importante fazer vídeos pra vocês e sempre evoluir. E com certeza você pode esperar que muita coisa vai mudar. Aliás, uma coisa que muito falam pra mim é esse desenho aqui. Falam, porra, cara, pinta esse desenho, não para de ser relaxado. Não é relaxamento, cara. É falta de tempo e falta de dinheiro pra tinta, cara. Eu tô falando pra vocês, eu tô vindo aqui, tô me abrindo. Sério, meu coração, na verdade. Eu tô abrindo meu coração pra vocês. Eu não tenho dinheiro nem pra passagem de busão. Tive que ir pra tinta da minha mãe hoje pra poder levar documento pra conseguir trabalhar. Mas isso não vem ao caso. Bom, voltando aqui à parte do desenho, talvez eu pintarei ele, que agora eu vou ter mais oportunidade pra pintar. Talvez eu mude o fundo, talvez eu use um chroma key, que é aquele fundo verde onde eu posso colocar pés de parede. Ou eu renove esse papel de parede aqui e coloque coisa mais diferente e tal. Faça um trabalho mais bem feito, enfim. Alguma coisa eu vou fazer, espero que vocês tenham paciência, mas vai mudar esse fundo aqui e tal. Eu quero fazer um fundo pra cada tipo de assunto do programa. Metendo a boca, piores vídeos, últimas do LOL. Então eu quero diversificar o box, senão fica muito parecido. O mesmo apresentador, o mesmo fundo, a mesma câmera e som ruins, né? Fica complicado. Mas, resumindo a isso, eu vesti essa camiseta branca pra falar com vocês nesse vídeo porque disseram, falaram muito bem das minhas tetas. nos últimos comentários, então eu fiquei sabendo que essa camiseta branca ressalta minhas tetas. Puta viadagem, mano. Sem preconceito, não venham falar que eu sou preconceituoso com gay por causa da camiseta e agora eu falei que tô de viadagem. É gostoso fazer viadagem de vez em quando. Sou mais viado ainda. Acredito que seja só isso. Falar pra vocês que agora o canal vai... Enfim, teve um atrasinho aí, mas não se preocupem, o canal vai continuar. Nada, nada parará esse canal. A não ser que eu morra. O que é bem improvável, porque eu tô pesado pra caralho. Eu preciso emagrecer, senão vou ter um infarto daqui a pouco gravando o programa. Mas chega de falar da minha vida pessoal. Falei muita coisa aqui que não tem nada a ver. Não é a intenção do canal. Mas eu fiz esse vídeo só pra avisar. Agradecer. Porque eu devo respeito, devo essa satisfação pra vocês. Os meus inscritos. Eu devo satisfação pra vocês. Por vocês me acompanharem sempre. Tem gente que perguntou pra mim, ah, cadê o vídeo? Tá postando já? E eu tive que falar que não tava, não ia dar. Que atrasou e blá, blá, blá. Então é chato falar isso. Então eu vou tirar essa chatice. Tirar esse sentimento de chatice. Enfim, da minha parte principalmente, que eu me sinto chateado de ter que falar. Não vou poder postar e tal. Porque tem gente que gosta. Por mais que seja ruim. Por mais que eu seja horrível pra fazer as coisas. Tem gente que gosta ainda. Eu não sou um mestre de edições, como você pode ver. Eu faço mais simples de tudo. Mas eu me esforço pra fazer uma coisa... O melhor possível da minha parte. Com as limitações que eu tenho. Eu acho que é isso. Eu falei, eu acho que é isso. Umas par de vezes já. Tô enrolando pra terminar. É que eu gosto muito de vocês. Pronubes. Seus lindos. E lindas também. Que tem uma ou duas meninas que gostam. Aliás, mandar um beijo aí pras meninas que assistem o programa. Se tiver alguma aí, manda um comentário. Manda um beijo, um abraço, alguma coisa. Só pra mim não ficar com uma fama de Putz, só um marmanjo assistir o programa do cara. Então é só. Fiquem com a última visão das minhas setas. Que elas não vão aparecer tão cedo. Quer dizer, talvez apareça um segunda-feira só. Talvez não. Vai aparecer segunda-feira nas últimas do LOL. Tá? Então é isso. Valeu por curtir. Divulgue o canal se quiser ajudar. Pra crescer mais. Pra mim ter mais possibilidades. Porque eu tenho muita, mas muita ideia mesmo. Só falta pôr em prática com condições melhores. No caso, tipo, enfim. Se a câmera não for boa o suficiente, eu não consigo fazer certas coisas. O áudio não for bom, eu não consigo. O ambiente pequeno, eu não consigo. Enfim, se vocês puderam o canal crescer, com certeza o programa vai crescer também. E você pode ter certeza que vai ter coisas de muito mais qualidade. Então ajuda a divulgar. Esse vídeo não precisa dar curtir. Não precisa, enfim. Divulga só esse vídeo. Divulga o canal, na verdade. Porque esse vídeo é mais um aviso. Não é nada de programação. Então não tem porquê eu pedir que vocês gostem do vídeo e tudo mais. Só divulguem o canal pra ajudar. Se vocês quiserem que o canal cresça mesmo. Beleza? É isso aí. Valeu. E é isso aí. E é isso aí.